Música Às vezes por trás de uma medalha está um esforço que a maioria das pessoas desconhece e não é visível. E quando conquistámos uma medalha é o fruto de imensos trabalhos, de imensos sacrifícios, quer em termos pessoais e profissionais, depois também em termos familiares, porque passámos muito tempo longe da família nesta modalidade. Tentámos procurar sempre momentos de treino com outras equipas, em sítios diferentes para encontrarmos situações diferentes, para depois também nas competições não sermos surpreendidos e por isso leva-nos a passar muito tempo fora de casa e uma medalha tem esse peso todo.